E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, aqui uma interatividade de tudo falando na voz Bom, eu estou aqui com o meu carro, o Polo 1.6 2008 Como vocês podem ver, estou ligando o carro aqui, dando uma esquentada no motor dele Então galera, hoje eu vou dar umas dicas de como comprar o primeiro carro Vou contar um pouco da minha experiência Como eu adquiri o carro, dicas para você que quer ter o seu primeiro carro Então galera, vamos lá Eu, ano passado, em dezembro de 2020, eu já estava com uma ideia de comprar carro E nesse mês, exato mês, eu comprei Fiz umas pesquisas, sempre entrando no site de lojas De fato, eu perguntei a amigos também se eles conheciam Até que um amigo meu tinha comprado um carro também nessa mesma loja Onde eu adquiri o Polo Enfim, aí ele me indicou a loja Aí ele falou que o carro que ele comprou era bom Que não teve problema, coisa e tal Aí beleza, fui lá Fui lá na loja, fechei o contrato com o cara Vi no site lá, as descrições do carro que eu queria Gostei do Polo Aí o preço dele estava em 22 mil reais E falei, cara, vou lá Vou lá comprar para ver qual é Cheguei na loja Aí o cara, o vendedor Apresentou o carro, me mostrou Pediu para me ligar o carro Liguei, aí ele mostrou os componentes do carro E assim, eu não entendia nada de carro, galera Nada, 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 nada Porra, não sabia nem onde acendia a lanterna do carro Né, aí, porra, mano Uma cara e uma coragem Fui lá Aí ele me mostrou o ar-condicionado Fiquei cantado, né Tipo, porra, geladão Aí, beleza Falei, porra, esse carro mesmo que eu quero Fui lá fechar negócio Aí, porra, não tinha dinheiro para dar entrada Né Só cartão Aí eu dei 5 mil de entrada 4 mil reais de entrada do carro E mais mil reais do documento Né, e assim A parte da documentação, tudo por conta deles Vistoria, troca de placa, né Porque não era o padrão Mercosul Aqui no Rio de Janeiro Porra, dei No total 5 mil reais de entrada, né Fui, galera Aí ele falou pra me aguardar uma semana Pra me pegar o carro, né Que eles iam arrumar O carro e tal Aí saiu em 5 mil Dei 5 mil reais de entrada E 48 vezes de 628 reais Porra, é pesado Né Tive que fazer o financiamento Porque Tava passando por uns problemas particulares E eu precisava de um carro urgente Aí fui Aí fui lá Pá Aí, galera Peguei o carro Porra, saí com o carro Aí o tempo tava Fechado Chovendo Pra minha Surpresa Triste surpresa Já Começou a dar problema na fechadura Eu não entendia nada Porra, aí Quando eu Fui ver lá Não tava abrindo a porta Não tava abrindo O Agora Tava lá do combustível Pra ir Pra abastecer o carro Detalhe, hein Saí com o carro Sem tá com o tanque cheio Eu achei isso daí errado Porra, galera Dica número 1 Só pega o carro Com o tanque cheio Ah, não sei Independente Se você for comprar teu carro Primeiro carro Porra, já comprou E, né E não sabe Cara Já fala pros caras lá Tem que encher o tanque do carro Tem que sair de lá Com o tanque cheio Eu não saí Me fudi Perdi um dinheiro, né Pra abastecer Um dinheiro que eu não tinha no momento Né E agora Gasolina Cara pra caramba E recomendo vocês também, né Galera Quem For pegar um carrinho Pega com o GNV Né Aí tá Cheguei lá no posto Aí Não tava conseguindo abrir nada Tudo travado Liguei pro cara lá Falei assim Pô, cara O carro aqui não tá Não tá abrindo a porta não E nem Não tava abrindo nada Tava tudo travado Nem as portas do carona Nem negócio lá de Né Da tampinha lá do combustível Aí Pô, chegou um cara lá Resolveu pra mim o problema Beleza Aí fui pra casa Aí Começou a chover Precisei usar o para-brisa Cadê que funcionava? Não tava funcionando Porra Que Que sufoco, né Que foi Aí Eu Liguei pra lá Falei assim Olha O para-brisa do meu carro Não tá funcionando Aí Eu Já tive já Esses problemas, né Com Com ele e tal Aí Eu Deixei o carro lá Com eles lá Pra resolver o problema Pós-vendas, né Na verdade Aí Resolveu O problema do para-brisa O para-brisa Traseiro também Não estava funcionando, né Do O limpador, né Na parte de trás Do porta-malas Não estava funcionando Dentro do meu carro Aí Resolvi Aí Depois Passaram uns dias Problema na porta De novo De novo Tentei resolver Cara Não foi Resolveu entre ar Né Não Não foi o resultado desejado E galera Quando Né Eu fui Procurar saber, né O porquê Que isso estava acontecendo Aí Sobre a fechadura do carro Aí Quando eu tive A brilhante ideia De entrar em grupo De facebook Né Aí Fui lá ver Botei lá no grupo No grupo Perguntei Aí os caras mesmo Falou Ó Esse daí é um problema Crônico do polo Então galera Dica 2 Quando vocês foram Comprar o seu primeiro carro Pesquise O carro Sobre o carro Entre grupo de facebook Pesquisa no google Qual os seus defeitos Vê vídeos no youtube Porque eu Cara Eu não vi nada disso E Tive estresse Passei sufoco Né Aí Passou Um tempo Problema Na moça cinética O carro Estalando pra caramba Né Pois Tá E foi lá O cara foi lá E trocou Aí beleza Até aí Não tive nenhum problema Mais Até Até Aquele certo momento Passou mais uma semana Isso em Duas semanas Só problema Galera Na terceira semana Quando eu fui ver Ali o tensor Da correia dentada Fazendo muito barulho Ali Aí fui lá Pô Estranho Estranho Aí o cara foi lá E trocou também Assim A ressalva que eu faço Com pô As vendas dessa loja Que eu comprei aqui Muito bom Qualquer problema Dentro da garantia Resolveu Os cara não ficou Ah mas Isso daí não é problema não Que eu não sei o que Não Eles analisaram tudo lá certinho E resolveu meu problema Né Isso é um ponto positivo Né E do Da loja né Que eu peguei o veículo Então assim Resumindo galera Eu peguei meu primeiro carro Sem saber dele Sem saber a procedência Como que Ele funcionava Quais são os defeitos Quais são os prós E o contra O contra do polo Que ele bebe muito Isso aí cara Infelizmente É um carro que consome bastante Além do Do normal Não é um carro assim Que É econômico Como outros aí na Que tem né Da Volkswagen Então assim Procurem pesquisar Sempre tenha Uma Duas Ou três opções De carro Seja da Da Volkswagen Seja da Chevrolet Fiat Pesquisem gente Sempre três opções Aí você vê lá Os prós e os contras Todo carro vai ter Mas aí você vê De acordo Que aquilo que Pô Tá É um contra Que Que dá pra relevar Né Pesquisa Entre em grupo De facebook Joga lá Suas dúvidas Né Pesquisa no youtube Porque assim Não é fácil Primeiro carro Pô É um sonho Né cara É uma conquista Que você Pô Você rala pra caramba Tá no emprego lá Aí Pô Você quer ter um carro Você não quer andar Mais de uber Você não quer andar De ônibus Trem Seja lá o que for Então assim É bom pesquisar Né Pra não Passar o que eu passei Cara Eu não desejo isso É horrível Né E Finançamento Cara É uma merda Se você tiver um dinheiro Pra dar a vista Melhor ainda Ou se você tiver um bom dinheiro Pra dar a entrada Ou você já tem um veículo Dá na troca Mais a entrada Pra A parcela não ficar tão pesada Né cara Pagar em 36 vezes Ali Ou até em 24 vezes mesmo Né Pra Pra você ter aquela conquista Né Tudo Tudo Na nossa vida É É com muito suor Né Infelizmente é assim Vida do Vamos dizer Do pobre né É assim Pelo menos a minha Então É isso gente É Vai ter mais vídeos Falando né Sobre o Polo Já postei alguns aqui Mas eu ando sem tempo Aqui eu posto vídeo de tudo É funk É sobre carro É moto É vídeo engraçado Cara É tudo Interatividade de tudo Nome do canal já fala Entendeu E é isso gente Primeira experiência aí Do Do Polo 1.6 Rete 2008 22 mil Na tabela FIP Na época Hoje aumentou Tudo aumentou Esse ano também Né Uma ressalva aí Tá 24 mil 900 Pelo menos aqui No Rio de Janeiro Aumentou Né Assim Então Hoje em dia É o semi novo É o Tchau